Olá, meus amores, tudo bem? Continuando mostrando os livros da Livro Todo Dia, eu vou estar mostrando os livros para Leila Maria, Marcia de Lima, Ana Moreira, Rose Cleia Helmut e Cadu Reis. E hoje eu estarei mostrando esses dois livros bíblicos. Dos que vieram, restaram apenas esses dois bíblicos, os outros são de histórias, tá? De historinhas. Então, eu vou estar mostrando primeiramente esse aqui, tá? Que também foi mostrado lá no outro canal. Ele é bem fininho, tá? E ele tem a coleçãozinha também. Bem, eles me enviaram esse aqui, tem esse aqui, mais esse e esse aqui. Esse é Davi enfrentando Golias, esse é da Arca de Noé, e esse é o Jonas sendo engolido pela baleia, tá? Então, são histórias, assim, mais específicas. E esse aqui é a história de Jesus. Aqui mostra quando Jesus nasceu, sendo colocado pela manjedoura, Maria e José. Então, eles ficaram no estábulo, que era o único lugar que sobrou para eles, né? Para eles pararem, né? Para Maria ter o seu filho e também para eles descansarem, né? Que eles estavam vindo de bem longe, caminhando bastante. Mas que eu mostrei, é, mostrei aqui atrás. Aqui nesse tem adesivos, e esses adesivos já são recortados, gente. Esse eu consigo mostrar. Hoje já são adesivos recortados. Tem alguns que você tem que recortar. Ou é quadradinho, né? Eles são recortadinhos, assim. São bem interessantes. Tá? Aqui já é a imagem deles lá na... Lá dentro, com Jesus na manjedoura, os bichinhos olhando admirado para Jesus, né? A folha é fina, gente. Mas tem imagem do outro lado, e a gente não percebe muito, não. Mais ou menos. Deve ter uns 75 gramas, por aí. Tá? Aqui são os três reis magos. Os traços são bem bonitos. Tá? A folha é bem branquinha. Aqui ele... Jesus está juntando as sobras, né? Do que... Ele fez a multiplicação, ainda sobrou muita coisa. Aqui ele conversando com a moça, aqui no poço, onde ela tá pegando água. Ele aqui curando um cego de nascença, gente. Era um cego de nascença. Jesus falando com as criancinhas. Vejam que as imagens que eu mostrei e falei mais ou menos sobre isso, lá são imagens com... Desenhadas de maneira diferente, gente. Aqui também... Lá vão nos pés, né? As pessoas também é diferente. Pensa bem, gente. Tava maior silêncio. Eu comecei a gravar. Olha a barulhada, gente. Isso não é triste, isso. É por causa de um carro que tá aí. O motor ligado e eles estão irritados. Então... Se prende lá, preso. Aqui eles vêm, acho que... Tirar Lázaro, né? Da... Ele tava morto já há três dias, né? Jesus ressuscita. E é só isso, gente. Ele é bem fininho, tá? Mas as imagens são bem bonitas. As páginas não são numeradas, gente. Então, não sei dizer. Esse daqui diz que é de 2023, tá? Também não tem a gramatura, mas eu acredito que deva ser 75 gramas. Agora, eu vou deixar esse de lado e vou pegar esse aqui, que é um livrinho com alça, né? Pra carregar pra onde quiser, né? Ele foi projetado mais pra criança, né? Mas a gente que é adulto também gosta. E esse é sobre a Arca de Noé. Livro de colorir com alça, a Arca de Noé. Já mostra na capa alguns animais já coloridos, que já dá uma ideia pra gente, se quiser pegar, né? Como exemplo pra colorir lá dentro. A capa é bem bonita. Aqui tem mais, né? Cobra, pinguim, pássaros, né? Aqui, deixa eu ver se fala o ano. O outro fala que é de 2023. Esse aqui não fala nada, gente. Fala que é impresso na Índia. Não, esse não diz. Esse vem trazendo uma historinha. Então, a pessoa, a criança vai lendo e vai seguindo aqui a história. Ai, gente, deu uma pausa aqui pros cachorros pararem o carro embora ou desligarem, né? Porque os cachorros não estavam parando. Então, como eu falei, esse já vem com uma historinha ali, né? E são imagens com traços mais finos, mais delicados, tá? O papel também é da mesma espessura. Vai ter sempre na parte de cima um pedaço da história. Aqui eles estão fazendo a arca, né? Carregando a tábua aqui. Parece que é o Noé, né? Que tá carregando a tábua. E os animais, agora a arca já tá pronta. Os animais já estão entrando dentro da arca de dois em dois, né? Em pares. E o Noé tá aqui fiscalizando. Estão entrando tudo certinho, conforme tem que ser. Aqui são peixes, né? A arca de Noé já está flutuando na água. A chuva já tá caindo há muito tempo, né? E os peixes, né? São peixes. Vão ficar lá na... Na água, né? Os bichinhos aqui estão com a cabecinha de fora. Mas isso é só numa ilustração. Porque, na realidade, a arca era bem vedada pra não entrar água, né? Então, eu teria sentido, né? Fazerem... Isso aqui não era um barco, navio, né? Como hoje em dia, né? Era uma casa de proteção. E eles iam ficar ali 40 dias e 40 noites debaixo de um aguaceiro muito grande e essa água revolta batendo na arca pra lá e pra cá qualquer furo ia entrar a água e a arca podia afundar, né? Aqui também mostra isso aqui, mas a arca era, no caso, toda assim, fechada, pra não entrar água, né? Imagina isso aqui aberto, entrando um aguaceiro, né? Não teria condição. É apenas uma imagem ilustrativa. Não se trata de uma imagem real, tá? E como podemos ver, todas as páginas vai ter um escrito lá pra pessoa entender de que se trata. Aqui já estamos em terra firme, os animais já saíram, todos com a carinha feliz, né? Todos bem. E aqui é a última imagem com a arca lá no Monte Ararate, né? Que ela se encontra lá, os restos dela, né? Se encontra lá no Monte Ararate até os dias de hoje. Aqui eles estão agradecendo a Deus Noé e sua esposa e os filhos e as noras. Estão agradecendo a Deus por ter dado tudo certo, por ter conseguido sobreviver a todo aquele dilúvio, a todo aquele aguaceiro. Eles e os animais, né? Porque eles fizeram tudo o que Deus pediu que eles fizessem. Então, esse é mais um dos livros. Então, agora foram esses dois aqui que nós mostramos, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Estarei mostrando o próximo. Vou tentar mostrar todos também de uma vez pra não levar muitos dias mostrando, já que já são livrinhos fininhos, né? Espero vocês nos comentários, nos próximos vídeos. Não deixem meu like, comentem, partilhem e digam o que acharam do vídeo. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Bye, bye!